E aí galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu e dessa vez eu trago aqui Mano, alguém viu? Alguém viu o trigo quebrando sozinho ali mano? E plantando? Que viagem é essa meu? Deixa eu sair disso aqui? Eu hein? Você é louco tio? Que isso meu parça? Que abençoa o Kuni Kuni ali mano? Que doideira? Voltem aí galera, o vídeo aí pra vocês verem se é verdade man Que viagem foi essa que aconteceu ali? Meu Deus, agora acabou de pular um ípros ali, nossa ípros, ípros de noite, ípros ali, broxaria acontecendo o mapa, olha Não sei não mano, tô começando a ficar com medo desse mapa aqui, mas voltando! E aí galera, tudo bom? O que que tá acontecendo aqui? Por que que eu levei dano? O que que tá acontecendo no servidor aqui? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus Tá bom, eu não vou fazer minha apresentação, eu não vou fazer, eu não vou fazer, tá? Minha apresentação, eu só vou dizer o que eu vou fazer Galera, comprometido no episódio passado, é o Seguintola, o Seguintola é o seguinte galera Vamos estar evoluindo o nosso Pokémon Como vocês podem ver, eu já evolui o meu Bubassal pra Venossal, porque o Anta, o animal de teta aqui, sabe? Eu mesmo aqui ó, esse carinha aqui Foi lá, começou, mas eu não vi que não tava gravando, eu falei, nossa cara, como você não viu que tava gravando? Porque assim, eu mudei recentemente o botão de anti-start pra gravar, né? Porque o que eu tava usando, eu meio que, o que acontecia? Aparecia essas coisas, zona Tá, eu deshabilitei. Ah, apareciam uns troços aqui, malouco, não sei explicar pra vocês Então tipo, meio que era um saco, aí eu alterei, aí eu tava acostumado com o outro, aí eu apertei o outro e comecei Porque é muito tempo, né? Meio que, ah, quem grava a gente sabe, sei lá, burrice minha parte e não conferir E deu no que deu, né? Eu evoluí meu Venossauro à toa Peguei as Red Candy à toa Eu fiquei 5 minutos gravando à toa É, basicamente isso aí Não mais, porque eu capturei também o... O Hot Hole Porque eu quero um Naktroll É, foi bem legal mesmo gravar assim Mas enfim, vamos pegar umas coisinhas que eu tenho que fazer uma plantaçãozinha também E já está evoluindo o nosso Pokémon Que isso, meu parço? É um Mega isso aqui? Parece ser um Mega Perda, 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 é um Mega assim, né? É que eu, 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 eu ultimamente tomei o, tomei o cacudo com Nossa, ele é um Mega, obviamente que, que é um Mega dos Mega, mano Mano, eu vou mostrar pra vocês aqui, velho Como é difícil de tá capturando o Mega, ó Eu vou tacar o meu, meu, o famoso Charminho Que vai virar Charja, já, já E vou dar um golpe aqui, mano Nem dá Mesmo se eu tivesse level 36 ou 33 Que evoluiu, eu não ia conseguir ganhar Desse Mega nem ferrando Porque são um raro e Legendary que tem Eu não sei como que nós vai ganhar Desse Pokémon, né? Eu tenho que vir aí, eu vou ter que comprar melhor Vou ter que deixar o meu Charmander mais rica do bagulho Porque aqui tem um grande Spawn, mano Não sei se perceberam, mas aqui Onde nós ficamos, nessa vilinha Tem bastante Charizard E agora, ultimamente, tá aparecendo bastante Venossauri também em Mega O único que não achei até agora foi o Blastoise Foi o único, o único Tadinho dele, não achei ele ainda Mas enfim, vamos fazer uma plantaçãozinha aqui Eu precisava arrumar Aquele troço pra eu subir lá também, mano Porque é horrível É tipo, muito ruim Tipo, é absurdamente Eu vou abrir uma aqui porque eu sou louco Oxi Oxi O Abra foi Tá bom, né? Só queria abrir um mesmo Porque tava me dando troço pra ver Tipo, 31 Eu tenho toques, essas coisas Aí, sei lá, meio que buga minha cabeça Ai, não sei explicar pra você Eu não sei explicar Enquanto eu não sei explicar Não adianta porque eu não consigo explicar Tem um Spiral Spiral, eu não curto Ah, deixa eu pegar mais uma aqui Beleza Vamos fazer a plantaçãozinha Ah, por que que vai fazer essa plantaçãozinha? Ah, mano, só pra ficar bonitinho mesmo Porque a gente compra Pokéball Então eu vou fazer mais pra ficar bonitinho É só pra ter uma plantaçãozinha ali E pá, no esquema Só pra ter essa plantaçãozinha E ficar bala É Eu também tenho que evoluir, né, mano Vocês querem ver muito como é o Charizardão E pelo amor de Deus Pronto Resolvi o caso aqui É Vambora Vamos continuar aqui Porque eu peguei umas madeirinhas Pra arrumar aquele troço lá O que que eu faço pra arrumar aquele troço lá? Na verdade eu tinha que pegar pedra Na verdade eu tenho que criar vergonha Nessa minha cara Eu sei pra minerar Porque eu tenho uma picareta Que tem Fortuny 2 Eu tenho que sempre minerar Pra conseguir algum Pokémon lendário Alguma coisinha Abrindo as Pixomons 100% Ou do azar Pra conseguir Masterball Não lembro também Eu não lembro Nossa, mano Faz muito tempo Eu não lembro das coisas não Mas é Eu tenho que minerar do jeito do outro Pra fazer um portal Pra ir pro Nerd Matar os Pig E ir lá conseguir Os carnes de zumbi Pra ficar Bala É Tem que fazer coisa pra caramba Deixa eu pegar Gente, eu não sei o que tá acontecendo No servidor aqui Tá alguma bruxaria Nesse lugar aqui Ó Agora tá normal o troço Vai entender Esse bagulho aqui, mano Vai entender Esse bagulho aqui Como é que tá Tá full louco Tá full doideira Tá Sei lá, mano Bugadaço Só quero fazer uma escadinha Parece que eu consegui subir Naquele lugar mais fácil Porque toda vez Que eu vou naquele lugar É um sofrimento danado Pra conseguir ir lá, mano Sério Toda vez Mano Eu tô de saco cheio Então eu vou fazer um troço aqui Agora e ficar De boas Porque pelo amor de Deus, mano Toda vez que eu vou lá É um sofrimento Eu fico sofrendo Pra conseguir subir lá Eu fico mó triste E eu falo Mano Por que que eu sou Um imbecil E não faço negócio Descente, mano Mano, não precisa ser decente Bagulho só pra subir mesmo Olha lá Montanha Olha o que eu fiz com essa montanha Olha o que eu fiz com a montanha Meu Deus, mano Eu 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 mesmo estranhei a montanha Então eu tenho que fazer aqui, ó Depois eu arrumo Mais bonitinho Eu sei que muitos Vai falar Meu Deus, Sky Meu Deus Por que você não faz Uma coisa Mais bonitinho, né Uma coisa mais Mais agradável Aí eu falo Meu amigo Depois Depois eu faço Uma coisa mais agradável Agora eu quero É É mesmo subir aqui Depois eu faço Uma Uma Bem mais bonitona E tal Faço um bagulho mais Mais zica Mais chique Faço por dentro Sei lá Faço uma coisa mais bonita Mas agora mesmo O esquema é Eu conseguir subir aqui Só isso que eu quero Eu só quero Poder Subir aqui Subindo É o que Importa pra mim no momento Deixa eu ver se aqui Eu já consigo subir Ah, eu já consigo subir aqui Perfeito Tá bom sim Tá de bom tamanho Meu objetivo Era subir mesmo Porque antes Não tava dando nem pra subir Era um saco Pra subir esse troço Era um Um sofrimento Que pelo amor Do pai amado Eu sofria demais Mesmo pra Conseguir subir aqui Mas agora tá mais suave Beleza Agora nós podemos Arrambrar daqui Cadê, 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 cadê Deixa eu ver se tem mais Nossa, eu preciso Preciso plantar essas batatas Aqui, mano Preciso plantar essas batatinhas Aqui que eu tenho Pra eu poder Ter mais, mano Eu não sei O que aconteceu aqui, mano Que destruíram O pé de batata Tinha do outro lado, mano Então eu vou replantar aqui, ó Replantar aqui essas batatinhas E eu espero que Não zoem essa parte Não zoem, né Não sei porque Antes não tava assim Daí, do nada Tá Eu fiquei mó triste, mano Tem uma cenourinha aqui Deixa eu plantar A cenourinha aqui E é basicamente isso É Deixa eu jogar a semente Aqui que eu não quero Esse colar aqui Eu não sei Pra que ser, mano Onde eu posso Colocar esse colar aqui, mano Onde eu posso Colocar esse colar Não sei, mano Eu tenho esse colar, mano Eu não sei O que fazer com isso Eu peguei Abrindo o Luck Vou usar essa bota Eu tenho Harry Candy Ah, é Eu também Tava pensando aqui Comigo Eu acho que eu não vou Eu acho que eu vou Tá upando o Totodile Porque é mais fácil Pra você estar Organizando o Ziv Do Pokémon Porque capturar Ele evoluído Não é algo Algo bom O bom de você capturar Um Pokémon evoluído Vou falar a verdade Pra vocês O lado bom É que vocês conseguem Upar o Pokémon Que vocês querem Porque quando você Captura um Pokémon evoluído Normalmente ele vem Level mais alto Então facilita Pra você estar upando Seus outros Pokémon Level baixo Mas Se você quer ter um Pokémon Perfeito Um Pokémon forte Pra ganhar nos duelos Nas batalhas Eu não recomendo Você estar Capturando ele Já evoluído Porque normalmente Normalmente As Nelziv Desse Pokémon Ele vem Todo estragado Todo Tipo Horrível É horrível Só de imaginar É horrível Então O que eu tava pensando Aqui comigo De capturar Tipo agora Que eu já tenho Já um Pokémon 33 Já tenho ali O Freeligate 50 Que a gente capturou Capturar Pokémon Que não estão evoluídos Pra nós evoluir E ficar aí Com uma Eevee boa Pra nós estar Podendo ganhar E esse Torneio Essa série Que sabe Meu Deus Né Acho que você entendeu E eu também quero Capturar Um 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 Swallow Ou Noctowl Os dois De preferência Porque ele é um Pokémon Voador E eu gosto dos dois E também tem um Pokémon Voador E nós precisa Enfim Eu acabei de ver Alguma coisa ali O que Que dali Vocês viram também Né Vocês viram também Né Acabei de ver Mexendo o Rabito Aqui Oh Agora eu posso Mostrar pra vocês Olha como que vai Ficar o Pokémon Y Mano Olha que lindo Vê se não vai ficar lindo Isso aqui Mano Isso aqui vai ficar Muito Mas muito Não Calma aí Calma aí Gente Olha Meu Deus Ele tá Meu Deus Ele tá tímido Olha aqui pra câmera Meu Deus Olha ele vai ficar Muito lindo Vai ficar muito lindo Mas até lá Mas até lá Mano Vai dar um trampo Que olha Falar a verdade Pra vocês Não vai ter que ficar Forte Porque o Pokémon É difícil Vai ser Ganhar esse troço Mas enfim Deixa eu pegar Eu vou abrir aqui Vou abrir Mais cinco Dessa aqui E eu tenho que Minerar Pra pegar mais Pra fazer mais E fazer todos Os bengos Os bagulhos loucos Pra nós ficar Bala Quero ver se Quero ver se Vem coisa boa Ai meu Deus É um tomate voador Beleza Muito Pokémon Que veio nessa Deixa eu ver Esse aqui Esse aqui tem que Sai Uma calça de diamante Calça de diamante Vamos usar aqui Calça de Dizima Dizima Pelo amor de Deus Deixa eu em paz Arbol Por que as Arbol Que sempre atacam Mano Moral Normalmente as Arbol Que me atacam Ai meu Deus Que susto Que travou Pra você Explodir Morri E acabou Minha série Pra mim Sei que isso Que ia acontecer Mas Minha batatinha Tá aqui Eu tenho que fazer mais É Vamos Chega de Enrolação Chega de confé Já entenderam Todos meus planos Tudo que eu vou fazer Já arrumei ali A coisa pra eu subir Agora vem a parte Mais interessante Está evoluindo Esse nosso Char Charmillion Nesse caso Cadê ele Charmillion Apareça Apareça Charmillion Está na hora De você Evoluir Amigão 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 Por que o 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 Levo 33 Que viagem É Essa Mano Eu achava Que era Todo 36 Que viagem Essa Mas tudo bem Né Eu entendi Também Mano Mas enfim Olha só Olha só Olha só Aqui ele está com Meca por causa Da minha textura Vamos ver Calma 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 Ah ele tem um de ataque Não vai pegar Um de ataque Ele é um anãozinho Mas ele é muito bonito Porque mano Ah aqui ele está azulzinho A asa dele é para ficar vermelho Depois eu tiro a texturinha Porque se eu tirar agora Vai travar tudo E vai arrebentar tudo É porque eu gosto dessa textura Mano Sei lá Eu gosto dela Porque eu acho muito bonito Essa parte aqui sim É preta e tal Mas eu vou modificar Deixar isso No negócio normal Na verdade eu só vou tirar A parte shine Que está como mega Que é uma textura Mas agora eu não preciso mais A textura Porque já saiu oficialmente Os mega Numa coisa E mano Nós tem O Charizardão Shine Não Isso não Não mano Para Isso aqui é Isso aqui é demais Para mim Isso aqui é demais Para mim Isso é demais Para mim Nossa Que felicidade Ai ai Mas enfim Galinha Eu espero que vocês tenham gostado Desse episódio Como eu tinha informado No último Eu ia só estar upando Nosso Pokémon Então eu evoluí aqui O Venossal E evoluí também O nosso Charizardão Então está tudo bala Tudo foguete Agora no próximo episódio Vai sair a caça de Pokémon Fantasma Pokémon Noturno Essas coisas aí Para nós deixar o nosso time Cada vez mais forte Se você gostou desse episódio Mano Deixa aquele like boladão Ai Meu Deus Não esqueça De deixar aquele like Para estar fortalecendo Nós aí Me seguir nas redes sociais E principalmente Clicar no sininho Para não estar perdendo Nenhum vídeo Lembrando que vai ter Mais dois vídeos No canal ainda Então dá uma conferida Aí as 15 horas Que são as 3 horas da tarde E as 18 horas Que são as 6 horas da tarde São os horários Que saem vídeo Aí no canal Beleza? Um grande abraço Sky E cara Um beijo Para quem quer E eu vou nessa Falou E fui